Sabe por que muita gente não consegue se manter no mercado de trabalho? Por falta das tão famosas soft skills. É por isso que na Unicesumar, além de se preparar para a sua carreira, você ainda desenvolve suas competências com o programa Competências em Ação. Aqui, você aprende a identificar e analisar seus pontos fortes e áreas de melhorias, ampliando suas competências em uma formação 360 graus. E quer saber o melhor? Aqui na Unicesumar, você acompanha sua evolução em tempo real, por meio do nosso aplicativo de estudos, o Unicesumar Estúdio Web. Nele, você tem acesso a gráficos históricos detalhados para monitorar o seu progresso durante toda a jornada acadêmica. Um grande diferencial para você se manter competitivo e preparado para o mercado de verdade. Bora colocar suas competências em ação com a Unicesumar? Vem que aqui o nosso compromisso é com o seu futuro, que, aliás, tem tudo para ser brilhante. O Unicesumar Estúdio Web